Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu estou sentindo uma coisa muito forte chamada vergonha. E são fortes emoções, né? Então, vamos lá. Eu acho que a humanidade pode mudar a comunidade por meio do pensamento reflexivo ao qual a gente dá o nome de filosofia. Eu sou professora de filosofia há muitos anos e vou contar para vocês um pouco da minha história em relação a isso. E o que eu acho que isso pode fazer conosco, em nosso nome, por nós, em nosso favor, e também contra nós, no nosso contexto. Eu parto da ideia de que a grande contribuição da filosofia para a nossa época, que é uma contribuição muito esquecida e muito deturpada em muitos contextos, é o diálogo. E, por isso, quero falar da questão da internet, mais para o fim da minha fala, porque eu quero colocar que a internet é um lugar de diálogo possível, embora a gente viva muito mais uma experiência de trocas discursivas que não são necessariamente trocas dialógicas. Mas eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, porque, assim, não quero tomar como dado... Nem é legal fazer isso. Tomar como dado que filosofia é uma coisa que está dentro do mundo e pronto. Quando eu comecei a estudar filosofia, eu era menina, bem menina mesmo, eu comecei a gostar de filosofia lá na cidade onde eu morava, porque era uma cidade que não tinha, sabe, tipo cidade do interior. Me mato ou fujo, ou espero passar. Então, no meu caso, eu esperei passar e tive a sorte de encontrar uma biblioteca pública atrás da igreja, daquelas pequenininhas, cheias de teia de aranha, e lá eu encontrei livros de filosofia. E aí eu entendi que aquilo, na minha cabeça, aquilo funcionou como uma porta de entrada para outro mundo. Foi uma porta aberta, foi uma janela para o mundo. Foi incrível. Mas eu gostei daquilo. Não foi porque aquilo me desse nenhuma explicação da vida, porque eu não confio em nenhuma explicação da vida. E eu não faço filosofia, que filosofia é uma coisa que a gente faz para explicar a vida. Eu gostei muito daquilo porque aquilo era mega estranho, era esquisitíssimo. Era uma coisa, no mínimo, exótica. Mas aqueles textos eram dificílimos, indecifráveis. Claro, né, gente? Tinha lá meus 13, 14 anos e eu estava curtindo. Imagina se você encontrava um cara chamado Schopenhauer, Kierkegaard de Nietzsche. Eu achei aquilo o máximo. E aqueles textos que você não conseguia entender... E eu entendi, acho que foi uma coisa meio intuitiva, e por isso que eu virei filósofa. Foi uma coisa meio intuitiva porque eu entendi que a filosofia ali era uma experiência de estranhamento, uma experiência com alteridade, e era uma coisa que eu tinha que experimentar. E eu pensava, se algum dia eu conseguir entender isso, eu acho que vou ser uma pessoa muito feliz. Eu ainda não entendi, e eu continuo tentando, fazendo o meu esforço. Mas acho que o barato também de fazer filosofia, que não é mera teoria nunca, é justamente você conseguir experimentar essa dimensão da linguagem e perceber que essa dimensão da linguagem faz você transcender daquilo que você mesmo é para uma outra coisa que faz você não se interessar mais de jeito nenhum por aquilo mesmo que você é. Você fica muito ligado no mundo. Sabe um negócio assim, fim do ego? Acabei. Não tem mais autointeresse. O autointeresse existe apenas enquanto você se percebe como uma pessoa igual às outras, fazendo coisas como as outras fazem. E aí é claro que você quer encontrar pessoas legais que sejam estimulantes também das coisas que você faz. Mas, enfim, estou falando isso para vocês porque acho importantíssimo colocar que, para mim, filosofia é um fazer. O trabalho intelectual, o trabalho teórico, o trabalho de escrever, o trabalho da pesquisa, da elucidação, é um trabalho como qualquer outro trabalho, é um trabalho muito sério, chamamos de trabalho intelectual, mas é um trabalho como qualquer outro porque o trabalho intelectual também é trabalho. Então, é uma operação, é um acontecimento e isso implica uma experiência. Bom, a base disso que chamamos de filosofia é o diálogo. E, como eu coloquei, a meu ver, é a coisa mais importante que a gente pode trazer da filosofia para a nossa época. Ora, o que é diálogo? Se a gente vai um pouco assim atrás na história, na história da própria filosofia enquanto cânone também, enquanto bloco fechado de textos que a gente pode estudar, a gente vai encontrar que filosofia começa sendo um diálogo. Aliás, a palavra filosofia, todo mundo sabe, filosofia chama, o termo, a etimologia da palavra implica filia e sofia. Sofia tem a ver com um saber que é teórico, que é o saber do pensamento se auto-pensando. Eu estou falando para vocês e estou pensando não apenas naquilo que eu quero dizer, mas eu estou também pensando em como eu digo aquilo que eu digo, não na intenção também de uma retórica, nem de uma sofística. Eu não quero convencer vocês, eu quero só poder dizer para atingir a verdade do meu próprio dizer. Eu tenho vontade de dizer isso. Pode ser que eu esteja completamente errada, e aí vai ser mais legal, porque aí não vou precisar abrir uma igreja, nem vou para um partido político, provoquei vocês até o último grau, cada um vai inventar a sua própria liberdade, vai lá e faz o que quiser com isso. Mas, enfim, quando surgiu essa história, digamos que tenha sido entre os pitagóricos, que ninguém sabe direito quem são, esses caras falavam em filosofia e sofia era essa sabedoria que não era prática no sentido de útil, de vamos fazer alguma coisa com isso. Mas era em si mesmo, em si mesma, uma prática. E aí, o que era a filia? A filia, vocês já ouviram naqueles manuais de filosofia, sempre tem alguém que vem e diz assim, filosofia é o amor à sabedoria. É mentira. É mentira, porque assim, ninguém tem amor à sabedoria. Assim, amor à sabedoria é muito clichê. De tanto que isso foi repetido, até pode ter sido em algum momento da história uma ideia boa, mas essas ideias que se repetem, 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 elas viram ideias pensadas por outras pessoas, por outros, elas viram ideias meio que banais também. Então, dizer que filosofia é o amor à sabedoria, a gente fala sem pensar, e aí é antifilosófico. Bom, mas o que é essa filia? Significa, e significava naquela época, que as pessoas precisavam fazer o pensamento juntas. Essa que era a novidade. Então, filosofia é uma coisa que você nunca faz sozinho. Nunca se faz sozinho. Nem quando você está sozinho lá no quarto, lendo o livro ou tentando pensar, você está encontrado já, fazendo um encontro radical com você mesmo. E esse você mesmo que tem dentro de você, não é você, é o seu outro. Aí, alguém tipo Sócrates, que é também uma dessas figuras mitológicas da filosofia, ele usava um termo lá que os gregos chamavam de daimon. Sei lá, a gente pode chamar de gênio. Os romanos chamaram de gênio. Enfim, é a nossa subjetividade. É aquilo dentro de nós, os românticos chamaram de eu. Aquilo dentro de nós com o que a gente entra em contato, mas que nunca é um contato de pura identidade. É sempre um contato de estranhamento. E o cerne da experiência filosófica seria justamente esse contato com essa coisa outra, que, mesmo sendo parte do meu processo mais solitário de existência, está ali, está junto. Está fazendo acontecer aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou é sempre aquilo que eu não sou quando eu me encontro comigo mesmo. Entenderam? Então, aí, falando assim, fica estranho. Mas isso é importante para a gente pensar o que significa a experiência reflexiva. A experiência reflexiva é uma experiência na contramão do pensamento dado. Aí, isso é importante, porque todo mundo pensa, pensa tudo, pensa o tempo inteiro. A gente pensa, logo existe, como dizia Descartes. Então, a gente está pensando e está existindo. Mas, ao mesmo tempo, eu posso pensar de qualquer maneira, pensar abruptamente, pensar em nada, pensar mal, pensar de qualquer jeito, pensar profundamente, pensar filosoficamente, ou seja, fazer esse pensamento reflexivo, implica justamente que eu não vou mais repetir simplesmente os clichês dados. Então, por exemplo, eu deixo de ir para o lado da publicidade e começo a ir para o lado da desconstrução social. Eu paro de me importar com a retórica e como eu vou enganar os outros e enfrento a minha própria vergonha de ser quem eu sou, porque a minha vergonha é a minha verdade. Então, onde eu consigo não ter vergonha é muito maravilhoso, mas, muitas vezes, onde eu não tenho vergonha é onde eu também tapei o sol com a peneira, é onde eu consegui colocar uma máscara. Bom, eu quero colocar isso para a gente pensar no seguinte. Uma das características da nossa cultura, das mais nocivas, das mais perturbadoras, das mais tristes e tremendamente infelizes das características da nossa cultura, é o vazio do pensamento. Se há uma qualidade a ser ultrapassada por nós, no nosso tempo histórico e na nossa experiência vivida, é a ausência de pensamento reflexivo. Que a filosofia tenha voltado agora para o Brasil, para o ensino médio, nos últimos dois, três anos, depois de décadas longe do ensino médio e do ensino fundamental em função da ditadura militar, é uma coisa muito séria. A gente está vivendo hoje uma experiência diferente com o Brasil, que tem a ver com muito desejo de abertura e de democracia, que nasce justamente da oportunidade de diálogo que é própria, digamos assim, da nossa constituição mais essencial como seres humanos. Nós só somos seres políticos, seres que têm desejo de democracia, porque nós somos capazes de entrar em contato uns com os outros por meio do diálogo. Agora, o que é esse diálogo? O vazio do pensamento, aliás, é aquilo justamente que impossibilita o diálogo, porque o vazio do pensamento não é feito pura e simplesmente de ausência de pensamento. Ele é feito de muitos pensamentos prontos. Esses pensamentos que a gente compra ali nas revistas, nos jornais, nos púlpitos das igrejas, na publicidade. Esse pensamento que vem sempre demandando um desejo que a gente muitas vezes não tem, que chega e diz, você deve agir assim, compre, faça isso, faça assado. Pode ser que eu não queira nada disso, pode ser que esse mundo não me pertença, pode ser que essas demandas não se comuniquem comigo. E aí, como que fica? É uma questão a ser pensada numa sociedade como a nossa, em que todo mundo dá espaço, lugar e valoriza aquilo que publicidade e capitalismo fazem conosco? Eu acho que é uma coisa para a gente se questionar. Mas o que é o diálogo, então, nesse contexto? O diálogo é uma categoria de prática que implica teoria, ou seja, é um pensamento-ação, é um processo de linguagem, nesse sentido de ser um jogo de linguagem, mas, mais que isso, uma experiência profunda de linguagem, em que a gente faz uma coisa muito esquisita, muito estranha, que é encontrar com outra pessoa ou outro ponto de vista ou outro grupo ou outra cultura. É enfrentar uma alteridade. Vocês lembram que tudo começou, para nós, com o Cristóvão Colombo, não foi? O Cristóvão Colombo, segundo um cara que eu acho muito interessante, que é o Tristan Todorov, disse que o Cristóvão Colombo era um idiota. E assim... Pois é, né, gente? Depois de tanto tempo, a gente ainda não se deu conta disso. O cara não conseguia aprender a língua dos povos com quem ele se encontrou. Nenhuma língua. Ele chamou de índios aqueles que ele esperava encontrar, e ele jamais se esforçou para entender que poderiam ser outras pessoas que ele poderia não ter encontrado aquelas pessoas que ele imaginava ter encontrado quando ele saiu em viagem. Então, o impulso da viagem, o impulso ao exterior, o impulso ao novo, isso era uma coisa bacana, mas o cara estragou tudo, porque, na hora em que ele encontrou esse outro, ele explicou esse outro à base das suas próprias categorias. E não fez nenhum esforço de realmente se envolver com esse outro. Ora, o encontro com o outro, que é o encontro com a alteridade, é uma coisa também que pode acontecer em dois sentidos. Eu posso, por exemplo, projetar no outro aquilo que eu quero tirar de mim. Aí você forja, sei lá, um nazismo, um hitlerismo, um racismo, para falar da nossa cultura brasileira, um homossexualismo ou um feminismo como lugares de uma alteridade rechaçada. Então, falamos mal de feminista, mal de homossexual, falamos mal de negro, falamos mal de pobre, falamos mal de quem pensa diferente. É muito difícil justamente fazer um encontro com esse que pensa diferente. Então, nesse sentido, acho que, na minha cabeça, eu tento fazer isso, tento fazer isso nos meus livros, tento fazer isso com os meus estudantes, tento fazer isso na vida onde ando, com as pessoas, por aí. Eu tento sempre mostrar que o diálogo é uma potencialidade, desde que eu consiga trocar a categoria do desprezo que eu guardo para o outro, que eu jogo para o outro, numa real categoria de reconhecimento. E o reconhecimento... Estou falando em reconhecimento porque essa é uma categoria fácil. O reconhecimento implica poder lutar com o outro, saber que o outro é meu inimigo, não gostar dele, achar ele um chato, achar ele um imbecil e saber que também ele pode pensar tudo isso de mim e que, apesar disso, pode ser que a minha vida junto com ele seja mais bonita do que eu sozinho no meu canto. E a isso a gente pode chamar, acho, na nossa época, a esse encontro bacana, produtivo, a esse encontro que nos torna melhores. Acho que nós podemos chamar isso de colaboração. E a colaboração é uma ação em que a gente faz alguma coisa juntos. Agora, a gente sempre está fazendo alguma coisa juntos. E eu acho que o cerne do fazer juntos é justamente o pensar. Eu escrevi um livro, há uns anos atrás, que se chama Filosofia em Comum. E eu achava que esse livro era... Assim funcionou, um dispositivo desse pensamento que podia... Enfim, o próprio livro podia funcionar junto com as pessoas. O subtítulo até dele é Filosofia em Comum para ler junto. E o ler junto tem um hífen. Porque, na minha cabeça, eu achava que, se a gente ler junto, quem sabe a gente consegue conversar junto, porque conversar é muito difícil. E o diálogo está na base da conversação. Então, eu sempre preciso estar com o outro para poder pensar. Mesmo que eu vá para o meu gabinete sozinha, eu vou trazer as demandas do mundo. Fora disso, sobretudo para quem é professor, o que a gente vira? Ventríloco da história. A gente repete as ideias prontas. E nenhum grande filósofo da história fez isso. Então, é engraçado a gente ver também uma certa violência que a própria instituição acadêmica faz contra a filosofia na hora em que proíbe os seus estudantes, os seus professores de terem uma liberdade de expressão maior. Para encaminhar para os finalmentes, por que eu coloquei a internet dentro dessa perspectiva? Porque há uma crítica muito séria em relação à internet hoje, sobretudo da parte de quem estuda ciências humanas, e a gente fica sempre dizendo assim, gente, a internet é um elemento, um campo, um espaço, enfim, uma experiência que promove dessubjetivação. As pessoas vão para o Facebook e lá deliram, elas enlouquecem, elas não conseguem pensar direito, elas falam bobagem, elas não se comunicam, na verdade, aquilo tudo é de fachada. E acho que esse elemento pode estar realmente acontecendo. Isso, de fato, é uma coisa que a gente experimenta. Mas, ao mesmo tempo, por que a internet é o laboratório de pensamento? Porque ali a gente experimenta discursos prontos, falas prontas, delírios, histerias, loucuras, mas, ao mesmo tempo, é um lugar de tanta liberdade de expressão que é muito possível que a gente esteja mudando o nosso modo de pensar também em função da relação que a gente está tendo com esse meio. Nesse sentido, é muito importante não esquecer que os meios, quaisquer que sejam, o livro, a televisão, o cinema, o telefone, celular, que também pode ser chamado um mecanismo de dessubjetivação, a internet, o computador, enfim, as redes sociais, todos eles são, enquanto podem promover dessubjetivação, podem também, enquanto são mecanismos de medialidade, promover a nossa subjetivação. E a nossa subjetivação depende sempre da intersubjetividade possível, que, na internet, a gente está chamando de interação. Cuidar disso com consciência, tentando pensar no que a gente está fazendo, a meu ver, é o começo de mudanças muito profundas, inclusive no cenário da nossa felicidade possível. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos